Oi meus amigos e amigas, canal Fama e Festa chegando com mais um vídeo aí, as águas que vão direto pro açude Serafim Dias, barragem de Mombassa e tem alagamento na cidade de Icó também nesse vídeo, então vem comigo Agradecer o Edivaldo Pereira da cidade de Icó e a Jane na cidade de Mombassa, correspondentes do canal Fama e Festa, valeu Vamos lá Você já passava bem aqui Aí é no sítio Tanques, distrito de Mombassa Olha o que a água fez aí Passava A estrada passava aí, você tá vendo? A água veio com força, veio com muita força meu amigo Viu o que fez aí? Registros no canal Fama e Festa Boa tarde pessoal, Icó 28 de abril de 2023 Nesse momento, aqui a Avenida Josefa Nogueira Monteiro, cidade de Icó Praticamente submersa Avenida Josefa Nogueira Monteiro, já em Icó, hoje a tarde, imagens de hoje Suba forte Vinte e oito de abril de 2023, Avenida Josefa Nogueira Monteiro Essa é a situação da Avenida Josefa Nogueira Monteiro, cidade de Icó, Ceará, Brasil Eita menina, é água demais, olha aí, cidade de Icó, com as ruas alagadas Cidade de Mombassa, açude tudo cheio, muita água indo pro Serafim Dias Essas águas que você viu aí no início, tá vendo agora de novo? São as águas que vão para o açude Serafim Dias, tá? A barragem, principal reservatório da cidade de Mombassa E esse alargamento aí, fica na cidade de Icó Imagens registradas hoje, a tardezinha já Agradecer a você que assiste mais um vídeo Que deixe o seu comentário, que deixe o like Peço, ó, se inscreve Ativa o sino das notificações pra acompanhar novos vídeos No canal Fama e Festa Obrigado mais uma vez, Edivaldo Pereira Da cidade de Icó, Jane da cidade de Mombassa Por enviar os nossos vídeos, envia um você também Pra gente mostrar aqui, valeu! Música 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 Música